Esse é pra vocês, direto do Team Choice Awards, pra sentirem o clima dos baixadores do lugar. É uma pena que não tá dando pra fazer ao vivo, se tá da conexão. Mas eu posto, pra vocês curtirem. Adoro, mó animação. O DJ entra, o prêmio deve começar daqui a meia hora, mais ou menos. Caputo, eu aqueci a galera. Pelo menos a galera que vem do Team Choice é animada, graças a Deus. Aqueci a pouco no palco, Demi Lovato.